Karen Horney foi a mulher que enfrentou Freud, dando uma leitura feminina e feminista à psicanálise. No início do século XX, Horney era uma das únicas mulheres em meio avalanche de teorias masculinas que formavam a psicologia. Corajosa, ela se opôs a alguns dos princípios freudianos, discordando especialmente da teoria de que as mulheres tinham inveja do falo. Para Horney, ocorria justamente o oposto. Os homens se sentiam oprimidos pela habilidade das mulheres em gerar a vida e, por isso, tentavam dominá-las nas outras áreas da sociedade. Horney chamou isso de inveja do ventre. Para ela, as diferenças psicológicas entre mulheres e homens se davam por motivos socioculturais e não biológicos, como se afirmava na época. Foi ela a precursora da psicologia feminista, que defendia que a opressão e a desigualdade afetavam a saúde mental das mulheres. Dizia-se que as mulheres eram psicologicamente dependentes da proteção da atenção masculina. e Karen discordava. Para ela, era esse tipo de pensamento enraizado ali na sociedade que fazia com que as mulheres atribuíssem o valor da própria vida a um bom casamento e a beleza física. Karen Horney nasceu em 1885 na Alemanha. Formou-se em medicina, se especializou em psicanálise e passou a atender pacientes em hospitais de Berlim. Apesar de trabalhar com vários princípios freudianos, Horney contestava algumas das teorias de Freud, teorias machistas. Em 1932, ela se mudou para os Estados Unidos, trabalhando como psicóloga em Chicago e Nova York. Lá, ela escreveu seus principais trabalhos, apresentando teses revolucionárias sobre distúrbios de personalidade e neurose. ela era uma personalidade respeitada, ela era importante. Mas, por se recusar a aceitar todas as teorias de Freud, Karen Horney foi expulsa do Instituto Psicanalítico de Nova York. Depois disso, ela se juntou a outros dissidentes e fundou o Instituto Americano de Psicanálise. Karen continuou ativa até morrer em 1952. Um ano após sua morte, foi inaugurada a Karen Horney Foundation, que daria origem à clínica Karen Horney. Seu trabalho influenciou a psicologia humanista da Gestalt, a psicoterapia, a psicanálise, a terapia racional e emotiva de Ellis, o existencialismo e o feminismo. e a terceira, a terapia racional e o feminismo. Obrigado.